Eu já falei com você Eu já falei com você, eu vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Eu tenho que virar, eu te perdoe Arerê, pulapê, rabi, rabi, barante Arerê, pulapê, rabi, rabi, barante Arerê, pulapê, rabi, rabi, barante Arerê, pulapê, rabi, barante Arerê, pulapê, rabi, 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 rabi Obrigado.